Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores desse canal aqui maravilhoso, Cléo Ayola de Xangu. Uma ótima semana pra todos vocês, com muito axé, muita energia positiva. Gente, e olha só o vídeo da famosa que detonou aí a tal de poeta. É, a poeta aí que é bastante famosa também. Vejam exclusivamente aqui o que ela diz, tá? Eu vou colar um vídeo no outro. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Ayola, autêntica e forte. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Gente, vocês sabem aí que a Patrícia Poeta se mostrou realmente uma pessoa insensível, que gosta muito de humilhar as outras. Aí nesse caso aí do Manuel, né? E de outros mais ao vivo e à coisa. Mas olha só, sensitivo, Erika Dias, que não tem papa na língua, além de ter mandado um recado pra ela, pra Patrícia Poeta, ainda fez uma previsão que tá impactando o mundo inteiro. Pra você que não conhece a sensitiva Erika Dias, uma das maiores sensitives do mundo, que já teve muito acerto aí com os famosos. E você que realmente quer marcar aquela consulta com ela, olha só, segue ela no Instagram e também vou colocar o canal dela aqui embaixo, se inscreve lá. A sensitiva Erika Dias, que não aguentou e desabafou em cima de Patrícia Poeta. Gente, o que vocês acharam dessa confusão toda, né? Será que ela é um alienígena? Será que realmente ela não faz parte desse mundo? Porque vejam só o que Erika Sensitivi disse, que ela não é desse mundo. Já tem uma sensitiva aí que a gente sabe qual que é, né? Que diz que os alienígenas estão invadindo o planeta. Será que eu sou uma delas também? Você aí acredita em alienígena? Você acredita que realmente há outros planetas e há outros seres, a não ser nós, humanos, que vivem em outros planetas? Deixe seu comentário aqui nesse canal. Estamos chegando aos 100 mil inscritos, né? Lá no canal Cléo Loyola, eu sou mãe, o canal principal aos 300 mil inscritos. E só tenho que agradecer a todos vocês. Infelizmente, estou um pouco afastada aqui dos canais, devido às macumbas, né? As macumbas que realmente aí tem só aumentado aí. E você também que quer fazer aquela consulta comigo, me chama aí no número que eu vou colocar aí embaixo. Ou me chama lá no meu Instagram, tá? Que eu estou pronta a atender vocês. Olha, mas já estou cansada, hein? Já começou a amar com baena. Cléo Loyola, que já foi pastora. E hoje realmente me encontra a espiritualidade, sem rota de religião. Porque se você diz que é do candomblé, o povo do candomblé às vezes vai querer gritar. Porque eu não fiz cabeça. Porque eu não fiz raspagem. Eu já disse pra vocês que eu rapei o subaco. É, que eu também rapei o bigode lá de baixo. Por que vocês estão tão preocupados com a minha cabeça? Vocês estão comprando shampoo pra me lavar ela? Não, se preocupar com a vida de vocês que é muito melhor. Cada um que cuida do seu terreiro, meu povo. Para com essas coisas. Se você não conseguiu ter crescimento no seu trabalho e não tem caminhos, aí o problema é seu. Porque tem muita gente que quer ter caminhos no candomblé, na Umbanda, na Kimanda ou em qualquer outra religião, não tem caminhos. E Cléo Loyola tem caminhos. Porque eu só tenho prosperado. E pra você que não gosta, enfia o dedo no nariz e faça aquele movimento. Que eu não posso fazer nada. Pra não ser totalmente indiscreta aqui no canal. Pra não falar um palavrão maior. Porque quem me conhece sabe que não tem muita papo na língua e nem fica aí amassando o toco, né? E olha, tem o Exu também. É, que eu não vou nem dizer o nome. Gente, veja só. A gente teve Erika Dias, tá? Desceu o porrete, o cacete aí, na Praia Patrícia Poeta. E eu aplaudi ela. Não sei se tive que Erika Dias que tem o meu respeito, que é maravilhosa, que eu amo ela no fundo do meu coração. Que Deus possa abençoar todos vocês aí. Grite, brigue, também deixe seus elogios, porque canal é assim. Se eu fosse preocupar com crítica, nem é que eu tava, né, meu povo? Mas por que Cléo Loyola cresceu? Porque Cléo Loyola tem lombo duro, meu amor. Porque Cléo Loyola tem caminhos. E Exutra Carro das Almas é que abriu eles pra mim, também, Pomba Gira e Maria Quitera. Então, meu amor, tem que aguentar que dói menos. Beijo pra vocês e fiquem aí com o Sensitivo Erika Dias, que detonou Patrícia Poeta. É bom você tomar os remédios agora, hein, Patrícia? Depois dessa, vejam só da onde ela veio. Inacreditável aí o que Erika Sensitivo falou. Deixa o like, deixa o trife, deixa o like, meus amores. E beijo. Bora macular pra vida poder melhorar. Então, a Patrícia Poeta, ela não é humana, né? Ela não é humana. Ela não é um pouco humana. Nada, ela não é nada humana. Nada vezes nada igual a nada, né? É uma pessoa que... Ah, Erika, você é espírita, não pode falar assim. Eu falo do jeito que eu quiser, posso sim. Posso dar minha opinião, né? E eu acho que as pessoas pedem muito pra mim dar opinião sobre ela. Não gosto dela. Acho ela uma pessoa prepotente. Tanto ela quanto umas outras, né, apresentadoras, prepotente, nojenta. Uma pessoa, uma mulher asquerosa. Uma pessoa que não tem um bingo de noção, né? Não sabe tratar as pessoas, né? E um espiritual que pra mim não cheira e nem fede, né? É um espiritual que pra mim... Que na próxima reencarnação, que na próxima reencarnação... Ela vem a mendiga, porque ela vai vir. Pela prepotência dela, pelo jeito dela tratar as pessoas. Principalmente... Percebam, gente, percebam. Abra os olhos. Principalmente as pessoas de cor. A raça de cor. A raça de cor.